Música Ah, que amor atendido, é o famoso em um pé colorido Ah, que amor atendido, é o famoso em um pé colorido Ah, que amor atendido, é o famoso em um pé colorido Ah, que amor atendido, é o famoso em um pé colorido A gente ama, a gente chora, a gente faz amor a qualquer hora A gente ama, a gente chora, a gente faz amor a qualquer hora